Não morro até ficar rico Não morro até ficar rico Caralho, Camila, seus mitos são foda Não morro até ficar rico Tô de mudança pra Europa Segui empilhando malote, nunca te vi nada Hoje em dia eu tô bem Chuva de spray de Codem Desce outro combo de Jack Antes falava que não, hoje joga na cara e me chama de Jack Não morro até ficar rico Hoje mudança pra Europa Segui empilhando malote, nunca te vi nada Hoje em dia eu tô bem Chuva de spray de Codem Desce outro combo de Jack Antes falava que não, hoje joga na cara e me chama de Jack Tentam descobrir o que é que eu faço Pra elas ficarem do meu lado Hoje eu vim pra causar Tem um dinho pra gastar Um salve pra todos favelados Não adianta torcer contra e tentar me derrubar Grana na minha conta Se quiser cola na bota Meu bonde é invocado, curtindo o pecado Difícil de quebrar igual um vaso Eu quem fui convocado, sei como é arriscado Nunca acreditei em nada do passado Sei quem é quem manda Quem paga de banca Minha ideia de sabotar Pra ver se tu se toca Multiplicando meus ganhos Sigo atraindo invejoso Sempre evitando fofoca Cê sabe meu foco Sempre foi o topo Tô voando tipo jato Codão cravejado Juntando meus cacos Que eu perca meu emprego Desista do sonho Abandone os amigos E as rimas que componho Só que não vai adiantar Só que não vou desistir de lutar É os graves batendo É as beats do lado É os carros tomados É tudo derretendo É a bag do lado Eu subi de nível invencível Querem me ver fudido Só que não 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 Não morro até ficar rico Tô de mudança pra Europa Vroom Sigo empilhando uma lote Nunca te vi nada Hoje em dia eu tô bem Chuva de spray De cordem Desce outro combo de deck Antes falava que não Hoje joga na cara E me chama de chef Multiplicando meus ganhos Sigo entraindo invejoso Sempre evitando fofoca Cê sabe meu foco Sempre foi o topo Tô voando tipo jato Codão cravejado Tô chato Deixo minha preta No toque No banco do lado Eu separo Só Antes Tô Tô Legenda Adriana Zanotto